Ó meus amigos, vamos voltar ao passado. Olha aqui, eu tenho uma matéria de 2017 do Itaú. Itaú e Bradesco fecham contas de corretoras que negociam bitcoins, né? Duas instituições que operam como moeda virtual entraram na justiça após terem os contratos encerrados pelos bancos por falta de interesse econômico. Porém, isso é de 2017, vamos olhar atualmente. Banco Itaú vai tokenizar ativos do banco e vender da Mercado Bitcoin, né? E olha só, de quem que tinha fechado a conta? Mercado Bitcoin, né? Então, o que que tá acontecendo, meus amigos? É um loop temporal? É uma dimensão paralela? Não. É um conjunto de jogo de interesses muito forte e os bancos não têm nem um pouco de medo de passar vergonha, tá ligado? Chegou em um momento que o Banco Itaú falou a respeito de que tava fechando conta de corretoras de criptomoedas Por conta da impossibilidade de verificar questões sobre lavagem de dinheiro, de repente a empresa não tinha um compliance muito forte Bitcoin é uma moeda que é utilizada por muitos criminosos, então é algo muito perigoso E o que acontece é que praticamente nada mudou de lá pra cá, a não ser a opinião do Itaú Né? Peraí, menos bandidos começaram a agir? Menos pessoas mal intencionadas começaram a trabalhar com criptomoedas? Será que foi isso? Não Simplesmente o Itaú falou, mano, dá pra ganhar dinheiro com esse negócio Então vamos começar a trabalhar Dito e feito Bora lá O Banco Itaú, um dos maiores bancos do Brasil, que já encerrou diversas contas de empresas e pessoas ligadas às criptomoedas Que já declarou que os criptoativos são para lavagem de dinheiro E que defende publicamente uma posição totalmente avessa às criptomoedas Se rendeu a paixão pelas criptos e deve tokenizar ativos do banco e vender na exchange mercado Bitcoin E segundo informações da coluna Broadcast do Estadão O banco está fechando uma parceria com a exchange para tokenizar um lote de recebíveis do Itaú Que serão comercializados dentro da plataforma MB Digital Assets do mercado Bitcoin Ainda segundo o Estadão, a parceria será desenvolvida como um teste Para ambos emergirem em novas tecnologias que possam ajudar no desenvolvimento de produtos e soluções Enquanto aguardam as evoluções regulatórias sobre os ativos virtuais Por parte do mercado Bitcoin, a estratégia integra o plano de tokenização de ativos Conduzido pelo MB Assets Que foi pioneiro no Brasil na tokenização de precatórios recebíveis E direitos do mecanismo de solidariedade da FIFA com o Vasco Token Enfim, pessoal, o que está falando aqui é dinheiro, tá? É o dinheiro falando É a possibilidade de enriquecimento Que muitas vezes adentra o coração do homem Essa que é a raiz de todos os males Que é o amor ao dinheiro Se permeia os seres humanos Por que não as empresas que eles criam, né? Então, o que acontece é que bancos e diversas empresas Metem o couro no Bitcoin Fala mal mesmo Fala mal Enquanto está lá comprando Está lá comprando Pô, caso da Visa Toda hora eu cito aqui A Visa tinha uma outra empresa Que não tinha uma ligação direta E não tinha uma comprovação específica Que era uma empresa da Visa Foi lá e comprou Bitcoin Depois que ela já estava com o pandu cheio Toda abarrotada de Bitcoin Não saia pelas orelhas Ela foi lá e declarou Não, a gente deu uma entradinha aí No mercado das criptomoedas, né? A gente vai começar a trabalhar Mastercard também Mastercard nem declarou que comprou Só falou assim Não, a gente vai viabilizar Aí formas de pagamentos Com criptomoedas Então vai ter cartão de crédito Que a pessoa vai poder usar E pagar em criptomoedas E olha assim Que ainda não existe essa demanda Não existe ainda Uma demanda forte Que leve ao entendimento Que está todo mundo doido Para sair por aí Gastando Bitcoin Comprando coisa com Bitcoin Eu mesmo, cara Meu objetivo É acumular o máximo De criptomoedas possível E gastar A menor quantidade Essa é a ideia Principalmente galera Aqui do Brasil e tudo Países que ainda são melhores Que o Brasil A ideia é essa O uso do Bitcoin Só vai ser bem que Normalmente País socialista País que tem dificuldade financeira Muito forte Para fugir Da opressão estatal Aí o cara vai usar Bitcoin No dia a dia Vai usar criptomoedas no dia a dia Mas fora isso Ainda não tem esse uso todo Só que algum motivo Para comprar Bitcoin Alguma desculpa Para isso Essas empresas Tem que ter E eu digo uma coisa Para vocês Se o Itaú Já está em NFT É porque ele já passou Do hold dos DeFi E do hold das criptos Também tradicionais Mas e aí Coloca nos comentários O Itaú já deve estar Ou não está Com um pandu cheio de cripto Fala a verdade Muito obrigado Por terem assistido E até mais